Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Vamos dar início a nossa aula? Hoje nós vamos aprender mais uma forma geométrica. E sabe qual é essa forma? Olha só que a professora trouxe. Isso aqui é um quadrado e hoje a nossa aula a gente vai aprender sobre o quadrado. Vamos dar início? Olha só, vamos se organizar, vamos lá arrumar nossa mesinha, pegar o nosso material e vamos se ajeitar, chamar a mamãe, chamar o papai para participar da aula, tudo bem? Vamos lá, hoje o nosso tema é quadrado. Então vamos lá, quais são as imagens que aparecem o quadrado, hein? Olha só o nosso amigo quadrado aqui. Olha só, sabe onde o quadrado aparece? Ele aparece num dado. Quem aí já viu um dado? O dado, ele é quadradinho, então o quadrado ele aparece lá também. Vamos ver mais uma imagem? Hum, olha só a telinha no computador. Sabe o computador da mamãe? O quadrado também aparece lá. Olha só ele aqui, ó, o quadrado aparecendo. Será que tem mais uma imagem onde o quadrado aparece? Vamos ver. Hum, na janela. Olha só aqui, ó, uma janela, o quadrado também aparece aqui. Nossa, o quadrado aparece em vários lugares, não é verdade? Olha, professora, vai dar um tempo, você vai lá com a mamãe e você vai dar uma olhadinha em casa e vai trazer para mim um objeto quadrado. Professora, eu vou ficar esperando, você pode dar uma pausa no vídeo enquanto eu vou esperar, tudo bem? Muito bem! Esses são os objetos. Sabe o que você vai fazer? Você vai mandar uma foto para a professora desses objetos, hein? Eu quero ver todos esses objetos quadrados aí na mesa e você mandando uma foto para mim. Quero ver essa foto bem linda. Vamos para a nossa atividade para ver se a gente aprendeu mesmo? Olha só, aqui nós temos, ó, uma janela, uma tela de computador e uma balança e todos são quadrados. E bem aqui está dizendo, ó, pinte os objetos quadrados que aparecem. Então, nós vamos pintar todos esses. E que cor que a gente vai usar? A gente pode usar todas as coisas. A gente vai pintar, ó, bem colorido, hein? Combinado? Bem bonito. Eu quero ver essa atividade bem bonito. A professora também fez mais uma atividade para a gente fazer. E que tal se a gente lembrasse da nossa aula passada? Que a gente falou sobre o círculo, sabe aquela bolinha que a gente fez na última aula? Então, a gente vai lembrar dele e vamos fazer a aula de hoje. Olha só aqui, ó. Olha o círculo aparecendo aqui. E olha só o quadrado. Olha, aqui está dizendo para a gente cobrir o tracejado. Então, a gente vai pegar um lápis, ó, e vai passar por aqui por cima. Primeiro a gente vai cobrir. E sabe o que a gente vai passar? Lã ou barbante. Quem tem barbante, hein, cara? Pode ser uma lã ou pode ser qualquer tipo de linha, ó. A gente vai passar aqui por cima. Bem bonitinho. Vamos ver se a nossa coordenação motora está boa. A mamãe vai ajudar. Chama o papai também para ajudar nessa atividade, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, crianças. Até a próxima aula. Tchau!